Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O caso do delegado que desapareceu no Rio Solimões na última segunda-feira durante confronto com traficantes colombianos pode ter reviravolta. A família afirma que Tiago Garcês era ameaçado por policiais militares de Quari. Faz três dias que o delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, desapareceu no Rio Solimões, nas proximidades de Quari. A versão de que ele pulou na água para escapar de um tiroteio com narcotraficantes colombianos já não convence mais a família. A esposa de Tiago disse que o delegado era ameaçado por um grupo de policiais militares daquele município. Teve uma situação com drogas que ele prendeu esses PMs. Me perguntaram se ele sofria ameaças? Eu sempre falei que não, porque ele nunca tinha me falado isso, apesar de ele estar sempre me mantendo informado. De repente, por uma preocupação de eu ficar assim, desesperado, ele não farmou. Mas diz uma fonte segura de que ele sofreu uma certa retaliação sim de policiais de Quari. A denúncia da esposa se baseia na conversa do delegado com um membro da família, que pediu para não ser identificado. Essa situação que ocorreu foi numa prisão que ele fez, de uns traficantes que estavam passando com droga. E nisso ocorreu um fato, lá em Codajás, os policiais estavam lá querendo levar o traficante e as drogas para a cidade, só que estava na jurisdição do Tiago. Sendo que ele me reportou que os policiais afrontaram ele, ficaram cercando ele na praça da cidade, na frente da cidade lá. O Jornal em Tempo teve acesso a um áudio. Nele, um tenente da PM, que trabalhou com o Garcês em Quari, conversa com o piloto que guiava a lancha quando o delegado desapareceu depois do confronto com os narcotraficantes. Na conversa, o homem afirmou que os dois militares e um policial civil deixaram o delegado para trás. Eu só quero saber uma coisa, por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história. Aí tem que pedir para os policiais, tem que colher depoimento dos policiais. E eles botaram essa arma na minha cabeça, o investigador lá de Codajás. E se eu voltasse para lá, ele focava na minha cabeça. Eu jamais ia deixar o doutor Tiago ali, eu morria junto. Eu sei disso. É por isso que eu estou ligando para o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor é o único que, nessa situação, que vai contar a verdade. Porque eles lá... O militar é o tenente Heron de Aranha, amigo pessoal de Garcês. Por causa da revelação, a diretoria de justiça e disciplina da corporação abriu um inquérito para apurar a atitude do tenente, que deve chegar aqui na capital na segunda-feira para prestar esclarecimentos. Ele merece ser achado, entendeu? Ele merece uma pessoa que ele é digno, entendeu? Ele merece. Então eu peço apoio de todos, de todo mundo que puder procurar ele, por favor. Até do pessoal ribeirinho, todo mundo, poder procurar ele, porque ele merece isso. Hoje, mais 14 policiais especializados em busca e resgate foram para Coari. A missão deles é encontrar o delegado Tiago Garcês. Dois cães farejadores também devem ajudar nos trabalhos. Estamos levando o material do delegado, onde ele tem o odor dele nesse material. E se for necessário colocar os cães para procurar, eles vão encontrar. Sem contar que um dos cães é de busca de pessoas perdidas em área de selva e a celia é de cadáver. Então nós vamos usar todas essas duas modalidades de faro para tentar resolver isso aí, dando apoio à polícia. O novo grupo é formado por soldados do Corpo de Bombeiros e policiais militares do COI e do Canil. Uma perita da Polícia Civil também foi enviada. Ela deve manusear um drone para ajudar nas buscas aéreas. Além do reforço de mais policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está oferecendo uma recompensa em dinheiro para quem passar informações precisas do sumiço do delegado. O valor não foi divulgado. E o sindicato dos delegados da Polícia Civil do Amazonas também está oferecendo 5 mil reais para quem passar informações que leve ao paradeiro do delegado Tiago Garcês. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos foram diplomados na noite de quarta-feira em Parintins. Primeiro foram diplomados os suplentes, depois os vereadores eleitos e por fim o vice-prefeito eleito, Tony Medeiros, e o prefeito eleito, Frank Ligacia. A cerimônia foi presidida pelo juiz eleitoral de Parintins, Fábio César Olinto de Souza, e foi prestigiada pelo procurador-geral de Justiça, Fábio Monteiro, que dirigiu uma mensagem aos eleitos. Sensatez e sabedoria. Acho que a população de Parintins entende que era necessário fazer mudanças, e por isso, dentro de um contingente extremamente significativo, optou por fazer uma mudança na quase totalidade da Câmara Municipal. Os novos eleitos têm o dever e a obrigação de satisfazer esse sanseio, e assim como aqueles que foram referendados e continuaram também, foram escolhidos pela população por se manter, têm a obrigação de corresponder. Assim como o prefeito, que já teve a oportunidade de administrar a cidade, e agora está voltando com uma expressão massiva da população, tem uma responsabilidade muito grande de fazer os avanços necessários na cidade de Parintins. Nós temos uma etapa importante, que é a diplomação hoje. O processo eleitoral formalmente termina hoje, mas ainda tem algumas ações que podem ser propostas pelo Ministério Público, candidatos com ligações, até 15 dias contando de hoje. Mas podemos dizer que praticamente encerra-se hoje sim. Ainda não havia terminado a solenidade de diplomação dos eleitos na noite de ontem, no auditório do Colégio Batista de Parintins, quando a campanha pela presidência da Câmara iniciou. Três nomes estão postos, dos vereadores Maílson Fonseca, que foi o reeleito, o mais votado, que é do PSDB, o vereador Telo Pinto, vereador eleito, também do PSDB, e a vereadora Maria Alencar, a nega, do PSDB. A eleição para a presidência da mesa da Câmara Municipal acontece no dia 1º de janeiro de 2017. Hoje pela manhã foi realizado um aulão beneficente aqui na capital. Para participar, os concurseiros doaram alimentos, brinquedos e roupas. Feriadão é dia de ficar em casa, né? Não para esta turma, que está de olho nos concursos públicos. Você tem que focar, né? Focar e tem que se aperfeiçoar, estudar, né? Se quiser passar no concurso. Mais que ganhar conhecimentos, Cerca de 400 concurseiros também deram um gesto de solidariedade. Doaram alimentos, roupas e brinquedos em troca das aulas. Assim como nós estamos aqui, né? Para uma aula beneficente, você trazer algum alimento, você pode fornecer para as outras pessoas que estão precisando. Então, isso é uma ótima ideia. Para o professor Pedrosa, um dos idealizadores do aulão beneficente, ser um servidor público vai além de ter independência financeira. É preciso também ajudar ao próximo. Ser servidor público é prestar bons serviços à sociedade. E um deles, claro, ajudar o próximo. Então, não poderíamos deixar de trocar os nossos conhecimentos por uma ajuda ao próximo. Ao todo, sete professores estiveram envolvidos no projeto. E para nós, é uma forma de agradecer a toda a sociedade, tá? E também ajudar outras pessoas que precisam de alimentos, roupas, tá? E outras doações, né? De brinquedos, por exemplo. O material arrecadado vai ser doado para a comunidade de São Lázaro e outros bairros próximos. E mais de 4 mil brinquedos vão ser doados para crianças de áreas ribeirinhas aqui da capital. Hoje foi dia de embrulhar e levar os presentes para os barcos. São 4.250 brinquedos que vão fazer a alegria de crianças de comunidades ribeirinhas aqui da capital. A entrega começa a partir do dia 17 deste mês. Não é só a entrega do brinquedo. É entrega de carinho, é brincar com as crianças. Então, a gente faz alguma coisa diferenciada. Entregar brinquedo é fácil, mandar brinquedo é fácil. Mas não, a gente faz questão de ir aos locais, abraçar a criança, brincar, conversar. Isso que é importante. São bonecas, carrinhos, bolas arrecadados pelo grupo que há 18 anos representa o Bom Velhinho em comunidades carentes de Manaus. As entregas serão nos dias 17, 18 e 24, na véspera de Natal. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.